Buenos dias, galerinha! Tudo bem com estes? Muito bem! Vamos começar nossa classe? Muito bem! Bom, galera, antes de mais nada, gostaria de reforçar aí, né, da importância de fazer a campanha aí por uma vida sana, de lá páginas 54 e 55. Eu recebi alguns aí, né, da Maria Rita. Encantado! Felicitaciones, Maria Rita, tá? Parabéns! Pelo seu desempenho. Gostei bastante. E eu quero ver aí dos demais também, tudo bem? Estou aí, né, estou no aguardo, tudo bem? Vamos lá? Libros em las manos. Hoje, nós outros teremos dois partes. Como eu já disse, toda semana, então, eu vou passar aí um tópico pra vocês pesquisarem a respeito do país. Qual país mesmo? Muito bem, frijoles! Espanha! Perfeito! Então, da Espanha. O que vocês vão pesquisar aí da Espanha para esta semana? Vocês pesquisarão, então, a história da capital, tá bom? Então, vocês devem ter aí já no caderno de vocês, na pasta de vocês, o quê? A história do país e a história da bandeira. Agora, vocês pesquisarão a história da capital, tudo bem? Quem ainda não enviou, então, a campanha publicitária aqui da página 54 e 55, por favor, enviem o mais rápido e guardem isso aí na pasta de vocês, tudo bem? Então, além aí da pesquisa da história da capital da Espanha, vocês vão pegar livro em las manos, e libro, tá? O livro aí nas mãos de vocês, e vocês vão lá na página 56. A página 56 vem falando aí, unidade 4. Ancianos ou viejos? Tem aí cinco textos que vocês deverão ler, tá bom? E também na página 56 vem assim, ó. Como tratamos a los ancianos em nuestro país? Como que a gente trata, né? As pessoas mais experientes, as pessoas mais velhas do nosso país? Então, aí vocês vão fazer uma reflexão, tá? Responder essa pergunta, que tá aqui na página 56. Página 56. Tá bom? Aí vão ler aí 56 e 57, e vocês realizarão as atividades da página 58, tá bom? Ah, então é da página 56 até 58? Sim. Com um ponto aí sempre de pensamento, né? Aí, como tratamos a los ancianos em nuestro país? Tudo bem? Vocês deverão realizar, então, essas atividades, então, no livro. Página 56 até 58, tá? Então, retomando rapidamente aí, quem não fez, então, a campanha publicitária da página 54 e 55, deverão fazer o mais rápido possível. Tudo bem? E também vão pesquisar a história da capital da Espanha, mais um tópico aí pra vocês. Tudo bem? Galerinha, véspera de feriado, desejo pra vocês, então, um bom feriado aí, né? 21 de abril, dia de Tiradentes, tá bom? E também venho aqui desejar boas férias pra vocês, né? Um bom e merecido descanso. Lembrando sempre que é importante ter o quê? Uma rotina aí, né? De estudos, tudo bem? Então, realizem as atividades todas aí de espanhol, depois descansa, tudo bem? Nesse tempo aí, lê um bom livro, assistam uma série, né? Aí, com a legenda em espanhol, sabe pra vocês ir praticando, tá? Que logo, logo a gente retorna. Bom descanso, então, antes de mais nada, bom feriado. Muitas graças a esta hora. Muito obrigado, né, por essa parceria aí mesmo, virtualmente, que a gente tem até agora. E a gente se encontra o mais breve possível, se Deus quiser. Bom descanso, felizes vacaciones, adiós!